Dobrou a aposta. Corina Machado dobra a aposta e diz que não vai desistir da luta pela Venezuela. Meu amigo, ela é muito forte. Quem é que tá aqui e você acha que sim, a Corina Machado é uma dama de ferro? Vai no comentário e coloca eu. Se você acha que ela realmente tá sendo um mulherão, realmente no pra cima desse maduro nojento, mas ela arrebentou. Olha o que ela falou aqui nessa entrevista aqui. Olha só isso aqui, pessoal. Vamos lá. Olha só isso aqui que ela falou aqui. Se a gente conseguir botar aqui, né? Olha só o que ela falou aqui. Olha só esse ponto aqui. Vamos lá. Olha isso aqui. Em algum momento, depois do 28 de julho, e ante tanto acoso e repressão, há pensado, Maria Corina Machado, em tirar a toalha, em abandonar esta carreira? Então, ela pergunta, em algum momento você pensa em desistir e abandonar essa carreira? Abandonar tudo? Depois de tantos problemas? Absolutamente não. Absolutamente não. Nunca. Nunca. Nesses 25 anos de luta. Eu só queria dizer que não havia um momento muito doloroso. Nesses 25 anos, não. Esses momentos têm sido muito dolorosos. É desgarrador ver o que está passando. É horrível o que está passando. Eu tenho falado com mães... Eu tenho falado com mães dos jovens que foram sequestrados. Convidos. Ou assassinados. Meninos que foram presos, sequestrados, que estão com medo, que foram assassinados. Esse é o momento mais duro de toda a minha vida. Esse é o momento mais duro, mais difícil de toda a minha vida. Eu tenho que falar-lhes, dar-lhes a cara, tratar de dar consuelo. Eu tenho que falar, eu tenho que mostrar a cara e tenho que consolar essas pessoas. Mas eu estou absolutamente convencida... Mas eu estou absolutamente convencida... Nós já tomamos uma decisão. Este país mudou. Nós já tomamos uma decisão e esse país mudou. De verdade, isso não tem volta atrás. Não tem como voltar atrás. E os momentos difíceis que os há, sobretudo por... Por o que sientem nossas famílias, por o dolor e a angústia que não lhes geram. E esse momento difícil, porque siente as famílias, siente em todos? Três filhos, minha mamã, meu marido... Meu filho, minha mamã... A mim, filhos, mães, maridos... Me siente culpada, de alguma maneira. Siente às vezes culpada, de alguma maneira. Mas eu tenho tantos testemunhos. Todos os dias, mil e mil... Mas eu tenho tantos testemunhos. Ou seja, a gente vê muito problema, a gente vê muitas pessoas sofrendo, etc. Mas, no outro lado, nós temos tantos testemunhos de pessoas que acreditam. Quer dizer, várias pessoas dizendo que estamos, nós estamos juntos, não desista, nós estamos juntos, com essa fé. Quer dizer, muitas pessoas dando força para ela também. Apesar de tudo, nós estamos com mais energia do que nunca. Venezuela, estamos unidos como nunca antes e temos plena consciência da nossa responsabilidade e do mandato que temos nesta hora. Venezuela está mais unida do que nunca e nós temos totalmente a noção da nossa responsabilidade. Muita responsabilidade. Aí, o que acontece? Coisas boas vêm acontecendo, né? Eu tenho para vocês boas notícias. Olha aqui o pessoal da ONU, diretoras da ONU, falando sobre a Venezuela. Olha só isso aqui. Vou traduzir também para você. Oi, comissão, para os direitos humanos, Volker Turc. Voices... Então, é o comissário dos direitos humanos da ONU. O nome dela é Ravina Shadashani. Nós estamos muito preocupados com os números exagerados de pessoas presas na Venezuela. Eu gostaria de saber se ela está preocupada também com o número de pessoas presas no Brasil. com uma maneira desproporcional de uso de força. O Dona Said, não sei o quê, lá no Brasil também é desproporcional. Na Venezuela, você tem o Nicolas Maduro. No Brasil, você tem o Alexandre Maduro, tá, senhora? Quer dizer, as perseguições e a violência depois do resultado das eleições na Venezuela. E o resultado desse aumento de medo do povo. E especialmente muito preocupada com o número muito grande de pessoas que têm sido presas. eles estão sendo acusados de ódio e também de terrorismo. Ô, senhorinha, eu não sei se a senhora está falando do Brasil ou da Venezuela, tá? Porque no Brasil as pessoas também foram acusadas de terrorismo e foram acusados também de ódio e tudo isso, tá? Só lembrando pra senhora. A lei criminal nunca pode ser usada para reter ou reprimir a liberdade de expressão. Acho que a senhora está falando do Brasil. Para manifestação e associação das pessoas na rua. Nunca a lei pode ser usada contra isso. De acordo com documentos oficiais mais de 2.400 pessoas foram presas. Eu acho que isso aí deve ser o número do Brasil. Não tenho certeza. Desde o 29 de julho do nosso do ano passado. Ele falou que prenderam pessoas que estavam fazendo protestos pessoas até com pessoas que têm problema de disability disability seria pessoas que têm problemas de saúde etc. e tal foram presas. É assim mesmo que foi no Brasil. Até mesmo pessoas que serviam para como observar as urnas são pessoas que estão sendo perseguidas e presas. Em mostro dos casos documentados pelo nosso office os detainantes não foram permitidos apontar os advogados da sua escolha. E muitas das coisas vistas pelos nossos próprios escritórios as pessoas que foram presas não podem ter um advogado para tentar ajudá-los. Aconteceu também no Brasil. Ou ter contato com a família. Também aconteceu com o Brasil. Tá, senhora? E algum desses casos aconteceu que foram desaparecidas. A ONU, né? A comissão da ONU fala agora que todas essas pessoas têm que ser libertas. Que o Maduro venha libertar todas essas pessoas. e que todos os que estão presos venham ter um tribunal justo. Deve estar falando com o Brasil. Então, esses ataques às pessoas que estão manifestando e muitas delas, algumas delas que ocorreram como mortes, isso não pode mais se repetir. Todas as mortes que aconteceram serão investigadas. E aqueles responsáveis terão que pagar por isso. Olha, no Brasil, o Alexandre de Moraes está responsável pelo mínimo, mínimo, uma morte. No mínimo. E essas pessoas que serão pegas terão que ser julgadas pelo processo penal. serão julgadas. Cara, é inacreditável vendo ela falar, se você fecha os seus olhos, você parece que ela está falando exatamente da situação do Brasil. Exatamente. Onde estavam eles com o que aconteceu no Brasil? Graças a Deus, agora eles estão lutando pela Venezuela. Mas onde estavam eles quando aconteceu isso no Brasil? Isso é muito triste. Muito triste mesmo. E aqui, peraí, peraí, peraí. Aqui, olha só os Estados Unidos falando. depois das eleições nos Estados Unidos, na Venezuela, com o Nicolás Maduro, ele não veio mostrar o que aconteceu. o painel da ONU, aquele painel da ONU, que estava na Venezuela, eles publicaram o resultado deles. E eu peço que todos vocês olhem o repórter deles que foram colocados online. aquele repórter que eles falaram que ficaria escondido ou somente o TSE deles da Venezuela veria, eles colocaram em público. Mas eu gostaria de pegar esse tempo e ler para vocês um pedaço. Uma conclusão deles. quer dizer, a organização da Venezuela, eles ficaram short, ou seja, eles não conseguiram ter uma eleição justa. Não teve integridade nas eleições. não tiveram capacidade de ter uma eleição acreditável. Não seguiram as regras e regulamentações internacionais. E todos os deadlines, todas as regras, as linhas, elas foram rompidas. E pela experiência do painel, pela experiência daquele grupo, então eles dizem que tudo o que aconteceu não tem precedimento em uma democracia. Abundantly clear que fique claro para a maioria do povo venezuelano. Os Estados Unidos e um grande número de países, um crescente de países, eles não providenciaram as atas. Então aqui é uma resposta para o Lula. Ela está simplesmente dizendo que o motivo pelo qual o Maduro não mostra as atas como o Lula pediu é porque mostraria que Gonzalez ganhou as eleições. Então, mostrar as atas seria mostrar a vitória da oposição. e por isso eles não querem mostrar. Não vai mostrar de jeito nenhum. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui um vídeo sobre a... Espera aí, deixa o vídeo que eu botei aqui. Espera aí, espera aí, espera aí. Onde é que está esse vídeo, rapaz? Não tinha um vídeo aqui. Espera aí. Eu vi esse vídeo em algum lugar. Espera aí, espera aí, espera aí. deixa eu botar aí, deixa eu ver se eu consigo botar ele de novo aqui, espera aí. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo jogar ele de novo. Segura aí, segura que ele está vendo. Cadê o vídeo? Ah, está aqui. Está aqui. Vamos lá. Olha só. Você é uma mulher muito corajosa. Aí ela fala assim, obviamente a gente não vai dizer onde você está porque você está escondida. Você está aí na Venezuela. então basicamente ela fala, você está escondida, você nesse momento está na Venezuela e você tem todo esse regime do Maduro indo para cima de você, prendendo pessoas, fazendo tudo de errado e você não está com medo, você não tem medo. Olha, esse momento, esse momento da nossa vida, todos nós na Venezuela estamos com medo. Nós estamos com medo da nossa liberdade e também das nossas vidas. A gente sente assim no Brasil também, tá? mas nós estamos determinados a fazer com que a verdade venha a prevalecer. E a vontade popular seja respeitada no nosso voto. a transição para a democracia paciência e ordem para que nossos filhos possam voltar para casa. Então, a gente precisa que isso seja feito para que as nossas crianças voltem para casa. Vocês sabem que na Venezuela oito milhões de pessoas abandonaram a Venezuela e eles querem que essas pessoas voltem. Eles querem voltar. Eu quero voltar para o Brasil, mas como eu voltar para o Brasil com o Alexandre de Moraes? Não tem como. Eu preciso que o Alexandre de Moraes seja impecimado primeiro. Vamos começar lá do começo. É bem claro que hoje o regime maduro o regime maduro pensou que ele iria ganhar. Ele até reclamou reclamando que as pessoas lá dos lugares mais pobres iriam votar por ele. As pessoas mais pobres, as pessoas em certas vizinhanças, essas pessoas normalmente votam para ele. Eles nos traíram porque eles disseram que votaria para a gente. Ela dizendo que votaria para o Maduro. O que aconteceu no último minuto? Essas pessoas que supostamente votariam para o Maduro. O que aconteceu começou alguns meses atrás. Ela fala um movimento social, não um movimento social, um movimento popular, um movimento à vontade do povo. Começou a emergir. É um movimento para a liberdade e liberdade, em que as mulheres, as mãos, estão na primeira linha. E nós pudimos demolish todas as áreas que o regime criou. Então, esse momento começou antes e nós conseguimos nos unir, nos organizar para conseguir destruir esse regime. aí ela fala das pessoas, que a divisão também tem no Brasil de branco e negro, mulher e homem, gay e hétero, tudo isso que tinha, eles conseguiam tirar essa divisão e unir toda a população venezuela. Ela falou, pelo fato que a gente quer as nossas crianças de volta em casa, nós lutamos para isso. E o regime está completamente perdido, o regime, no caso, o Maduro, não sabe o que ele faz. Não sei se você assistiu o nosso vídeo de hoje pela manhã, se você não assistiu, assim que termina esse, vá lá e assista, porque a gente fala sobre a, que a ONU, ela indica que o Maduro pode ser preso, né? Nós queremos o Maduro preso, eu, você, a gente quer. Então é importante que você assista esse vídeo de manhã. A social base nós viemos sem muito ressources, totalmente perseguidos, totalmente com tantos ataques. os nossos gerentes de campanha estão sendo presos, ou estão exilados em alguma embaixada. mas nós conseguimos fazer com que essa jornada fosse épica. A população da Venezuela saiu às ruas com muita coragem para votar. E mais de um milhão de pessoas, mais de um milhão de fiscais, um milhão de militantes nossos tinham uma visão específica, tinham um objetivo específico. E foi simplesmente extraordinário o que eles fizeram. Eu quero dizer, certamente foi algo extraordinário o que eles fizeram. Então é uma entrevista interessante, talvez eu consiga fazer toda essa entrevista no nosso vídeo, na nossa live de hoje às 15 horas. Todos os dias às 15 horas nós temos uma live nesse nosso canal que está aqui. Vou botar aqui para você ver. Está vendo aqui? Meu nome Fábio Tom e temos dois canais. Um está aqui embaixo. Está vendo aqui? Fábio Tom meu nome e aqui o canal Canais Vida Gringa e Fábio Tom. Vá no Fábio Tom às 15 horas que nós iremos falar um pouquinho mais sobre isso. E nós também estamos com o propósito de levantar todos os dias 300 reais. Se você puder ajudar o nosso canal, ajudar a pagar as contas, ajudar a comprar material, tudo isso, todos os dias se você puder dar um pix, se você puder dar um chat, dar uma colaboração, como você puder. Se você quiser, participe às 3 horas da tarde e também pode dar o seu chat, o superchat ao vivo. Tá? Então Deus abençoe a todos vocês. Te vejo agora no vídeo de manhã, se você não viu ainda, mas às 15 horas estamos juntos numa live onde eu quero responder sobre as suas perguntas. tchau, tchau. Tchau, tchau.